Olá! Começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo bem, aqui passada a fase principal da comoção causada pelo incêndio da Matridame, então há uma série de desdobramentos. Eu queria começar por isso, as pessoas já acompanharam aqui, mas eu queria que você explicasse por que os coletes amarelos ficaram tão revoltados com as doações que foram dadas para a recuperação da igreja. Eles não querem recuperar a igreja? Bom, não é bem isso. Eles, até num primeiro momento, eu comentei no programa anterior que eles iriam talvez cancelar a passeata do último sábado, mas, de fato, não. Eles saíram de Bercia até a Plácia da República e ali houve confrontos com a polícia, queimaram equipamentos urbanos, bancos, sinais de trânsito e muitas... Na verdade, eles voltaram mais fortes esse final de semana, né? Eles voltaram fortes, bastante agressivos, e a gente, de certa forma, dá um pouco de razão que eles dizem que se eles não fazem isso, eles não são ouvidos, ninguém dá a menor importância a eles. Então, parece que eles são obrigados a mostrar essa fúria, essa raiva. Eles gritavam slogans assim, suicidem-se, suicidem-se. Eles estavam bem revoltados mesmo. Aquela chuva de gás lacrimogêneo, a Praça da República ficou totalmente debaixo de uma névoa. e a questão é que eles dizem que se a sociedade, enfim, os grandes investidores conseguem levantar em 48 horas a quantia de quase um bilhão de euros, é porque a pobreza é uma política, uma escolha política, uma política de Estado. E eles já estão escaldados, inclusive, nesse tipo de coisa, porque, por exemplo, a Fundação Louis Vuitton, não sei se você conhece, mas é um prédio incrível do Fred Gary, que foi o mesmo arquiteto do Guggenheim de Bilbao. Ela foi inaugurada em 2014 pelo Bernard Arnault, que foi um dos que saíram correndo ali para fazer aquelas doações milionárias de 200 milhões de euros, mas ela custou 800 milhões, 600 dos quais foram via incentivos fiscais, ou seja, no fundo, quem pagou a Fundação Louis Vuitton foi o vote do contribuinte. Então, era isso que eles queriam denunciar. Ou seja, dos 4,4 bilhões de reais, que eu fiz a conversão aqui, que foram levantados para fazer a reforma da Catedral de Notre Dame, mais ou menos 4 bilhões eram de incentivos fiscais, ou seja, eles vão deixar de pagar esse valor em impostos. Exatamente. Em alguns casos, chega a 90%. Então... Eu estou exagerando. Então, no pico, seria isso. Se todo mundo conseguir o máximo de isenção, esse é o valor. Exatamente. Então, é algo assim, um pouco escandaloso, quando você tem aí uma classe média baixa, muito penalizada, embora também, agora, na quinta-feira, o Macron vai, em rede nacional, dar os primeiros resultados do grande debate, sobre o qual a gente falou aqui também, que teve que ser cancelado, porque coincidiu com o dia do incêndio, a noite do incêndio na Notre Dame, e ele vai anunciar que cada família francesa mediana, vai receber a mais, vai ter mais de 800 euros ao longo de 2019 à sua disposição, 400 dos quais, graças a essa pressão dos coletes amarelos, então, o Macron corre o risco de se tornar o que ele nunca pretendeu ser, que é o presidente do aumento do poder de compra, assim, esse paradoxo. Agora, voltando... Você tem uma espécie de Bolsa Família, é isso? Não, não é Bolsa Família, é porque com a baixa dos impostos, aquela renúncia de aumentar o preço dos combustíveis, isso vai sobrar no bolso do consumidor do francês, ali, um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser esse valor que eles vão ter... Pode estar em média para gastar, né? Agora, voltando à questão ali da Notre Dame, tem uma análise muito interessante que eu li de um professor da Universidade de Lyon, ele é especialista em idade média, o Julien Thierry, e ele pergunta, né, o que é que nós fazemos, de que maneira o passado impacta o nosso presente? Então, ele critica muito, e não só ele, como as pessoas estão se dando conta, de que aquelas imagens que, sendo bombardeadas sem parar, a gente via aquela torre da agulha, assim, desabando, que remetia um pouco às torres gêmeas de Manhattan, e isso repetido à exaustão, então ele fala que seria uma espécie de exploração do mercado das emoções, tendo como objetivo criar-se uma unidade nacional em torno de um consenso, que era inclusive o consenso, as caceretais foram construídas em torno da busca dessa unidade, desse consenso cristão, e que o governo Macron soube utilizar muito bem, né, nesse momento aí que a gente está vendo de muita, enfim, um momento social bastante conturbado aqui na França. É, mas usou bem, mas os coletivos amarelos cresceram depois, então não sei se usou tão bem assim. Não, exato, ele não conseguiu, ele tentou o máximo, inclusive o primeiro-ministro, o Eduardo Felipe, acabou de lançar um concurso público para a reconstrução dessa torre, agulha, que caiu, e esse professor também, ele lembra que é preciso relativizar essa questão toda do incêndio, porque todos os monumentos antigos, da antiguidade ou da Idade Média que sobreviveram até os nossos dias, eles de uma forma ou de outra sempre sofreram algum tipo de incêndio, vandalismo, terremoto, e eles foram abundantemente reconstruídos. E a própria torre que desabou e um dos vitrais menos importantes, os dois são do século XIX, essa flecha foi acrescentada em 1844, a rosácea principal, aquela mais bonita, de 13 metros de comprimento do século XIII, ela foi preservada. Então, ele diz, os franceses conviveram do século XIII ao XIX sem essa torre de agulha, porque ninguém vai morrer por causa disso até que a gente consiga, enfim, que se consiga construir uma outra torre. E mais um detalhe que também ele colocou, que esse incêndio que começou de uma forma talvez tão trivial, ele expõe a vulnerabilidade desses monumentos, certo, que não estão protegidos em pleno, como que isso acontece em pleno século XXI, quando você tem tantos mecanismos de proteção ali, aquelas, enfim, os detectores de incêndio, etc e tal, mas isso revela o desinvestimento público, a falta de recursos públicos para preservar o bem comum. No fundo, o que ele está dizendo é que talvez o Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro e a Catedral de Notre Dame sofreram do mesmo mal, ou seja, falta de dinheiro para serem mantidos. Exatamente. Adequadamente. Exatamente. Contrataram uma empresa mais barata faltou lá o detector de fumaça, porque isso aí raramente é usado, certo? Certo, talvez a mão de obra não estivesse tão preparada assim para trabalhar ali, acender um fugareiro ali, sem ter noção, porque não havia um preparo de profissionais assim, muito especializados, e isso mostra também, segundo ele, segundo as pessoas que trabalham com patrimônio histórico arquitetônico, que há vários monumentos de Paris correndo perigo nesse instante, com a fiação elétrica totalmente fora dos padrões, enfim, por essa falta de investimento dos poderes públicos no patrimônio de bem comum, o que é de todos, não é de ninguém, não interessa a um governo de uma política neoliberal fazer esse tipo de investimento, então, segundo eles, daqui a pouco tempo pode ser que a gente escute falar de novo de mais um patrimônio público. Outro incêndio em Paris ou em outra cidade francesa que destruiu patrimônio histórico, na verdade, no mundo, porque esse problema que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo, talvez aqui tenha sido até proporcionalmente muito mais dramático, porque a perda de documentação e perda de objetos do Museu Nacional foi muito maior do que na Notre Dame. Muito, muito maior, eles conseguiram, como também a gente comentou no último programa, salvar todo o tesouro, algumas telas, inclusive, também eles foram retirando, levavam, parece, quatro, cinco horas para retirar cada uma, eles conseguiram retirar isso, o tal do manto do São Luís, a coroa de espinhos, tudo isso foi recuperado. Então, de fato, a nossa perda do Museu Nacional é infinitamente mais dramática e trágica e sem, enfim, possibilidade de recuperação do que a questão da Notre Dame. Escuta, a Marielle vai ter um jardim em homenagem a ela na Garra de Leste, é isso? É, mais do que uma rua, eu acho que ficou assim, uma coisa até mais assim, bonita e emocionante, a Garra de Leste é uma das seis estações de trem mais importantes de Paris, fica ali no décimo arrondissement, e uma área que está sendo toda recuperada para se transformar num belíssimo jardim, ainda sem uma data prevista para a inauguração, mas, de certo, nós estaremos lá no dia para contar para todo mundo aí no Brasil como vai ser esse momento, de certo, bastante emocionante, em breve a ser inaugurado aqui em Paris. Márcia, e a Garra de Leste é que vai para a Alemanha, é isso? Sim, vai para a Alsácia, para Toulouse e para a Alemanha. Ah, então, quem estiver indo visitar a Europa continental, né, boa parte dos trens que saem para a Europa saem daí da Garra de Leste. É, uma das seis estações mais importantes de Paris. Legal. Então, vamos, a gente vai acompanhar esse processo aí. Marielle acabou não ficando no Marré, mas ficou num lugar bem bacana. Ô, Márcia, o François Fiondo, que foi primeiro-ministro do Sarkozy, o processo dele andou, é isso? É, exatamente. No final, foi aceita, as ações foram aceitas, ele vai ser julgado porque, junto com a esposa dele, porque, no que ficou conhecido como Penélope Gate, que é, a mulher dele se chama Penélope Fion, durante a corrida, enfim, as eleições, o processo das eleições de 2017, estourou esse escândalo, porque ela tinha sido, enfim, contratada como assistente parlamentar durante anos, ganhando salários nada desprezíveis, e, então, ele... Mas ela trabalhava ou não? Trabalhava mais ou menos, assim, era uma coisa, e, de qualquer maneira, ela não poderia ter sido contratada, e houve uma série de anomalias ali nessa contratação, e, enfim, no fundo, foi aceito durante a campanha, isso daí, esse escândalo causou a queda dele brutal nas pesquisas, e acabou custando as eleições, o Partido Republicano ficou de fora, porque o Alain Juppé, que seria o candidato natural, quando ficou claro que, devido ao escândalo, o FIOL não teria mais possibilidade de ganhar as eleições, cogitaram que o Alain Juppé se apresentasse, mas ele recusou, inclusive, ele veio recentemente a se demitir do cargo de prefeito de Bordeaux, antes do término do mandato, porque ele queria mesmo se retirar da vida pública, já está cansado, diz que já está velho, já não tem mais, que esse espaço precisa ser preenchido pelos jovens, então, ele... O Alain Juppé está aí há décadas, ele foi o primeiro e o premier do Chirac também, não foi? Pois é, então, esse escândalo jogou a vitória no colo do Macron, de certa forma. Está certo. Então, se ele for condenado, ele é condenado a quê? Devolveu o dinheiro? Tem previsão sobre isso? Deve ir para... Deve pegar uma cadeia mesmo, deve ir para a prisão. É mesmo? É, essa é a possibilidade. Também tem a possibilidade de ter uma condenação à prisão que se converte em prisão de homicidados? É isso, a gente vai acompanhar aqui e vamos ver o que acontece, mas o que está aí no panorama e que as pessoas comentam é que ele vai para a cadeia mesmo. É mesmo? É, vamos ver. Vamos acompanhar. Então, mais uma vez, obrigado aí pelas informações, por esse programa, o Resistência Francesa, em sua vigésima edição. Olha, temos que comemorar. É, 20 programas já. Se você gosta do Resistência Francesa e de outros programas do canal do Opera Mundo no YouTube, faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio, que a gente, com essa contribuição dos assinantes, são 2 mil assinantes, para a gente manter o nosso jornalismo. Obrigado, Márcia. Um beijo e até semana que vem. Até, Haroldo. Um beijo. Um beijo. E aí E aí Obrigado.